E aí galera Agora nós está de chope Botinha gostosa rapaz Muito boa Comportável pra caralho Eu já andei nela uma vez Onde é que é que está a sorveteria lá Que você está falando Vamos embora Então na saída da cidade Eu passo a moto pra ele Na saída nós estamos indo embora Aí na saída da cidade a gente destroca Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ah. 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 E é isso aí. Só para trocar mesmo, velho. Gostou demais, velho. Só desligar ela. A embreagem dela está abaixo. Tem que regular. É. O meu braço dói aqui. Falou. Ah. Ah.